Olá, pessoal. Bem-vindo ao canal Descomplicando Bancos. Nesse vídeo aqui, a gente vai falar sobre abrir conta na Caixa Econômica pelo celular sem a necessidade de você ter que ir em uma agência. Será que isso é possível? Então, vamos lá. Essa é uma das perguntas que mais me fazem aqui no canal. E é o seguinte, existem três tipos de conta que você pode abrir. Você pode abrir uma conta no Caixa Tem, você pode abrir uma conta Poupança Caixa Fácil ou você pode também abrir uma conta Corrente. E a única dessas três opções que você consegue fazer aqui pelo celular é o Caixa Tem. No Caixa Tem, é super simples. É só você baixar o aplicativo do Caixa Tem e você seguir o espaço ali para abrir a conta. Agora, se você quiser abrir uma conta Poupança Caixa Fácil, para essa modalidade de conta, você pode ir no correspondente bancário da Caixa ou até mesmo na unidade lotérica. Você pode abrir na própria loteria. Sendo que essa modalidade de conta é para quem ganha menos de R$ 2.000 por mês. Caso você queira abrir essa conta, você vai levar a sua documentação, que você precisa apresentar uma cópia e uma original do seu documento de identidade com foto e CPF. Aí é só você se dirigir ao correspondente bancário Caixa ou até mesmo na unidade lotérica. Após alguns dias, você já recebe o cartão da Poupança Caixa na sua casa. É bem simples. Agora, se você quiser abrir uma conta corrente ou uma conta Poupança normal, sem nenhum tipo de limitação, você vai precisar ir em uma agência da Caixa Econômica. Você vai precisar levar o seu documento de identidade com foto. Você vai precisar levar também o seu CPF, um comprovante de residência com data de vencimento não superior a dois meses do dia que você estiver indo lá na agência. E você precisa também levar o seu comprovante de renda, caso você tenha. Caso você não tenha, não tem problema. Mas se você tiver, não esqueça de levar o comprovante de renda. Bom, pessoal, infelizmente, nesses casos, você realmente tem que ir na agência. No momento que eu gravo esse vídeo, não existe a opção de você abrir uma conta corrente ou Poupança diretamente aqui pelo celular. Se você ouviu alguém falar diferente disso, é mentira. Então, eu espero sinceramente que eu tenha te ajudado com essa informação, que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, já deixe o seu gostei e se inscreva aqui no canal. Obrigado e até o próximo vídeo.